E o furacão Katrina veio para arregaçar Parquinho mesmo, tu fez uma limpa Fez a feia, cara Deu medo e não foi com medo Não tem medo quase não, cara Ficou com medo ali na sala sua, viu, Pedrinho Ficou com medo, tá Você correu para o quarto que é lá É um pouco quieto Destruiu Abaixa o vidre aí, tio Olha aquela casa inteirinha ali, cara E o vento veio para... A casa aqui, ó Nossa, casa caindo, viu, cara O que o senhor jogou aqui, senhor É uma cobertura, viu Aqui, Marcel Aqui, Marcel Aqui o dago abaixo Acabou, cara Olha lá, Marcel, ali, olha lá Não passa na rua, tudo, não é nada Acabou com a cidade Ficou uma árvore em pé, meu irmão O vento aqui Olha lá Amanhã, amanhã, amanhã Não tem coisa aqui Olha quem pedra Está preso aqui, velho Não sai daqui E essa rua aqui, não, Marcel Lá abaixo aqui, Marcel Essa rua aqui, caralho Olha lá Desceu contra a mão Estelha, saiu do posto Tudinho aí, ó Vamos lá passar agora, cara Está preso É Aqui na contramão, cara Ele desce na contramão aí, então Diz um cara no camioneta Só aqui não tem Dá sinal Liga o alerta aí, Lair Sabe até quando o meu olho está acima Para a casa do Elson Está bom, ó Isso é um cara terrível É quando o cara está tudo, velho Com a grossura dessa árvore o vento arrancou Isso aqui é um pouquinho Olha a casa do Anice Garagem, carro Tudo por causa da porra Vai aqui, Marcel Vai aqui Então, eu estou falando Aqui o lado de cá também está todo arrancado Em casa do Nelson, pai A casa do cara aqui, destelhou toda Vai na outra, Eloy Não sei não, hein